Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Momento da Política Com Mervão Pereira Mervão Pereira, hoje um pouquinho mais cedo, justamente para comentar, para falar sobre Operação Escala. Boa tarde, Mervão. Tudo bem? Tudo bom, Débora. Boa tarde, ouvintes. Não há dúvida de que é mais um tiro no Planalto, né? E está tudo sob sigilo, mas pode estar se desenhando uma terceira denúncia, né, Mervão? Eu acho que sim. Eu acho que não haveria essa autorização do ministro Barroso, nem o pedido da procuradora Raquel Donde, se não houvesse indícios muito fortes que justificassem a investigação, né? Eu acho que é um problema. Mas eu acho que, nesse caso, o prejuízo do Temer vai ser muito mais político, moral, do que efetivo. Porque, nesse momento, não creio que a base aliada vá abandoná-lo, vá permitir que ele seja processado. Não tem nenhum ganho político para eles isso. Ninguém vai acreditar que eles agora viraram opositores do Temer, que não tem nada a ver com o Temer, nem o Rodrigo Maia faria uma coisa dessas, porque não tem ganho político, só tem ganho, não tem nem ganho eleitoral, né? Acho que o problema do Temer agora é que ele virou um candidato sem a menor importância, né? E sem a menor capacidade de influenciar a campanha, vai terminar o governo melancoricamente e vai responder a esses processos todos, a não ser que mais uma surpresa apareça, que dê indulto geral para todos os ex-presidentes, coisa desse tipo, né? Coisas que estão acontecendo no Brasil e que a gente não se surpreende mais com nada, né? Mas, efetivamente, não acredito que ele vá perder o mandato agora na reta final do governo. Não creio que isso aconteça, não. Mas é uma pancada moral e política arrasadora, né? É, enfim, pode até continuar no governo até o fim do ano, mas acaba com as pretensões eleitorais e também ninguém vai querer o apoio dele, né? Ninguém vai querer se aproximar dele. Já era difícil, né? Exatamente. Já era muito difícil ele ter algum tipo de força eleitoral própria ou para dar para terceiros, né? Já era muito difícil. Mas já era uma jogada que ele estava tentando, ia se defender e tal, ia ficar lá. Não ia ficar como o ex-presidente Sarney ficou acuado dentro do Palácio Planalto. E isso vai acontecer com ele, né? Ele não é mais nem um pato manco, né? Ele é um pato com a perna quebrada. Ele não tem mais a menor condição de continuar governando com força, com força política. E o mais interessante disso é que todas as denúncias que levaram ao processo, e essa acho que mais uma vez levará, tem que ter relação com o mandato presidencial. Mas todas são ligadas ao passado do Temer, né? O que está sendo preso agora é o passado do Temer. O passado político do Temer. Todos esses presos hoje são ligados ao Temer há anos e anos e anos. Aquela foto do Temer assumindo a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, novinho, e atrás o Coronel Lima, fardado ainda e tal. É exemplar disso, né? O passado não perdoou o Temer. Não deixou o Temer ser um presidente como ele disse que queria ser. O presidente das reformas, o presidente da... O passado dele impediu que ele, pelo menos nessa passagem da presidência, assumisse uma postura de estadista, né? Ele tentou, mas o passado sempre volta, né? Com certeza. Merval, obrigada, viu? Bom feriado para você. A gente está aqui amanhã. Até mais. Até mais. A gente está aqui amanhã.